Câmara de Vereadores aprova a abertura de crédito no orçamento. O recurso será dedicado para convênio com a SUSEP. Que visa oportunizar aos apenados do regime semiaberto a inclusão através do trabalho nas frentes de limpeza do município. A audiência pública debate o plano municipal da infância e da juventude. Um plano importante que vai nortear as próximas ações tanto deste governo quanto dos demais governos ao longo de 10 anos. Deputado Elvino Bongás participa de reunião da frente sobre a reforma política. Nós agora não vamos ter mais reeleição, não vai ter financiamento empresarial. A audiência da Assembleia Legislativa sobre o orçamento do Estado acontece amanhã. Que a partir do ano que vem em diante o hospital municipal possa dar um atendimento adequado que a nossa população merece. O vereador Aristeu Dallalana vai pedir um tomógrafo para o hospital municipal. Boa noite. Iniciamos o Jornal da Câmara apresentando as proposições aprovadas pelos vereadores na primeira plenária da semana. Ontem falamos do decreto legislativo e do programa Animal Comunitário. Nesta edição vamos mostrar dois projetos do Executivo e uma moção. Falaremos agora da abertura de crédito especial no orçamento. São R$ 176 mil para convênio entre o município e o Estado através da SUSEP. Um dos grandes problemas do sistema prisional brasileiro como um todo é a dificuldade de inserção, reinserção do presidiário no mercado de trabalho. Esse programa é um projeto piloto aqui na cidade de Passo Fundo, projeto feito pela primeira vez, um convênio entre o município e a SUSEP que visa oportunizar aos apenados do regime semiaberto a inclusão através do trabalho nas frentes de limpeza do município de Passo Fundo. E esses profissionais, eles seriam então remunerados? Seriam remunerados através do convênio. Também do Executivo foi aprovada por unanimidade uma alteração no zoneamento urbano. O projeto de lei complementar faz mudanças em uma norma de 2006, permitindo a construção de um conjunto de empreendimentos no bairro Valinhos. A justificativa de votação foi feita pelo presidente da Comissão de Obras Públicas e nomenclatura de ruas, o vereador Márcio Tassi. É uma área lindeira ali, a Reserva Maragato, que pega a Rio Grande da Valinhos depois dos trilhos até, praticamente, lá na Reserva Maragato. Entramos em contato com o GESP, com o responsável da Reserva Maragato, tudo tranquilo, não tem problema nenhum. O projeto que vem em auxílio, inclusive, à Reserva Maragato. Então, é uma adequação que preserva as questões ambientais e incentiva um loteamento e só tem a ajudar Passo Fundo. Encerramos a apresentação dos textos aprovados com uma moção de repúdio à decisão do Governo do Estado de parcelar os salários dos servidores. O documento é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, que tem como presidente a vereadora Cláudia Furlaneto. Nós recebemos na nossa comissão, Ana, um senhor, parente, familiar, de um brigadiano, onde a família toda está passando necessidade em função do parcelamento dos salários. Nós, que defendemos e militamos nos direitos humanos, não podemos ficar em silêncio diante a essa violação de direito. Que, quando a gente fala em salário, quando a gente fala em vencimentos, quando a gente fala em pessoas que trabalham, mas não recebem, ou que não conseguem pagar as suas dívidas, os seus compromissos, ferem diretamente a sua dignidade. Então, nós fizemos uma moção de apoio a essas pessoas que estão em estado de greve. A questão da brigada é diferente também, porque não poderíamos silenciar diante do pronunciamento daquele pai. Então, fizemos essa moção que deve chegar até a Assembleia, que deve chegar ao governo do Estado, no sentido de que possamos mostrar ao governador que se tem que reduzir gastos, reduza com outras pastas, e não justamente com os salários dos servidores. E a Comissão de Educação e Bem-Estar Social promoveu uma audiência pública para tratar do plano municipal da infância e da juventude. O texto reúne ações desenvolvidas pelo poder público e pela sociedade civil para promoção, respeito e garantias dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ele é uma recomendação de dois planos nacionais. O plano decenal para os direitos da criança e do adolescente e o plano pela primeira infância. São ações que estão acontecendo em Passo Fundo, tanto de entidades governamentais quanto não governamentais, que visam proteger crianças e adolescentes. Então, ali tem ações que cuidam de crianças pequenininhas, de zero, até os 18 anos. Ações que cuidam da parte de saúde, ações que cuidam da parte de educação, ações que visam fortalecer a cultura. Enfim, são ações que realmente buscam proteger crianças e adolescentes. Conforme um levantamento do município, em 2013, cerca de 30% da população pertencia à faixa etária do zero aos 18 anos. Pensando que este número possa crescer ainda mais, o objetivo é de criar um plano para ser aperfeiçoado durante o tempo de vigência. Um plano importante que vai nortear as próximas ações, tanto deste governo quanto dos demais governos, ao longo de 10 anos, que possam proteger crianças e adolescentes. De acordo com o vereador Sidney Ávila, presidente da SEBS, a comunidade trouxe importantes sugestões. É possível que as propostas sejam apresentadas como emendas ao texto do Executivo. Os programas já existentes, como o Esporte Clube Vila Nova, que tem um lindo projeto social envolvendo as crianças no esporte, nos bairros, na periferia da cidade, que é onde a criança, estando envolvida no esporte, ela não está envolvida com a droga. Também apresentamos uma emenda, que eu acho de suma importância, que é um centro de atendimento de longa permanência para adolescente dependente químico, porque passando atende, nasce a coordenadoria de saúde de mais de 100 municípios, e nós não temos nenhuma clínica para oferecer uma opção para esse adolescente que se torna um dependente químico, a recuperação. Que nos próximos 10 anos, tenha como prioridade o município assumir essa responsabilidade de nós criarmos um centro de atendimento a criança e adolescente dependente químico no município de Passu. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos em seguida com outras notícias do Parlamento Municipal. Saúde é bom saber. Quando uma pessoa é hipertensa, quando a pressão arterial está acima do limite considerado normal, que na média é 12 por 8. A hipertensão ou pressão alta tem sintomas? No começo não tem sintomas. Por isso, é importante medir a pressão sempre. Se você tiver dor de cabeça, sangramento pelo nariz, tonturas, cansaço, procure uma unidade de saúde. Para ter saúde é preciso se cuidar e se prevenir. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Quando você emprega uma criança ou adolescente para trabalhar na sua casa, você está tirando dela a oportunidade de ter uma educação e uma infância plenas. É um fato. Crianças que trabalham têm menos oportunidades e acabam sendo condenadas a passar. A vida inteira desempregadas ou em subempregos. Quem emprega crianças mata a infância. Denuncie a exploração do trabalho infantil doméstico. Para mais informações, ligue 51-3284-3000. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul. O deputado Elvino Bongás, do PT, esteve em passo fundo participando da reunião da Frente Parlamentar sobre a reforma política. Ele foi convidado para falar sobre as modificações que a Câmara Federal fez no sistema político brasileiro. O objetivo da Frente Parlamentar é de discutir em nível local os pontos prioritários da reforma política. Justamente por isso, vereadores e entidades estão ouvindo a opinião dos deputados. É muito importante que os agentes políticos estejam aqui nos dizendo o que eles pretendem em termos de reforma política. Nós defendemos sempre aqui na nossa casa que a reforma tem que ser uma reforma. Quer dizer, ela vai reformar alguma coisa, ela vai modificar alguma coisa. Não basta fazer uma reforma, faz de conta. Então é importante quando vêm os deputados, que nós convidamos de vários partidos, para trazer aqui a ideia deles, o que eles querem em termos de reforma, quais são os temas mais importantes. E queremos que eles falem, não apenas no nome deles, mas também no nome do partido deles. E depois nós vamos acompanhar se, de fato, está ocorrendo lá em Brasília na votação. Desta vez, o petista Elvino Bongás, que ocupa a cadeira na Câmara Federal, foi convidado para o debate. Ele explicou a todos como foi a análise da reforma política em Brasília e ainda o que está definido até o momento. Na opinião do parlamentar, a troca de partidos foi um dos pontos mais polêmicos. O tema da reforma política, ele ainda pode sofrer mudanças, mas as regras para as eleições no ano que vem, elas já estão postas. Nós agora não vamos ter mais reeleição, não vai ter financiamento empresarial, as campanhas vão ser mais curtas, vai se manter as eleições proporcionais, ou seja, para vereadores pode se manter, vai se abrir uma porta, uma possibilidade de troca de partido, mas são seis meses, não mais um ano. E antes disso, o vereador vai poder trocar de partido. E eu quero dizer que eu sou contra isso. Eu acho que as pessoas que se elegem por um partido, elas têm que ser fiéis ao seu partido até o final. Se eles quiserem trocar, eles saem e deixam esta vaga para o partido, porque você sempre tem que colocar o povo como centro da tua preocupação. Então, se o povo te elegeu por determinado partido, você fica até o final neste partido. Se você quer abandonar, então você que abandonou. Então, a vaga deve ficar para aquela legenda que elegeu, exatamente naquele partido. O deputado federal também considera uma vitória a decisão que envolve o financiamento de campanha. Não vai ter mais financiamento empresarial. Esse está fora, nem para partido e nem para indivíduo. Então, as contribuições vão ser por CPF, como a gente diz, por pessoa física. E com isso, nós também limitamos um teto que ficou sobre o maior, 70% sobre a maior contribuição do cara que gastou mais. Então, talvez eleva as contribuições. Nós somos pela diminuição do valor. Nós achamos que tem que ter campanhas mais baratas. Esse é o nosso tema. E por isso, valorizando os partidos, valorizando o programa e não os indivíduos. Sobre a forma de votação, ele acredita que os colegas acertaram ao garantirem um modelo proporcional. O voto distrital não vai passar nem o distritão. Porque o distritão seria votar nas pessoas mais, numericamente mais votadas. E não somaria os votos para o partido ou para a legenda. Então, você caminharia muito para a individualização, os nomes. Então, você pega um artista, um jogador de futebol. Então, essas pessoas se elegem, elas não teriam compromissos partidários. Então, ficou o voto proporcional como é hoje. O deputado Gaúcho acredita que as mudanças aprovadas vão fortalecer o sistema democrático brasileiro. Nós achamos que a reforma, ela não foi uma reforma completa. Ela foi uma mini-reforma. Mas foi importante nós fazermos o debate, porque hoje as pessoas estão de certa ojeriza. Elas não gostam muito da política. E nós temos que transformar a política com mais controle social. Então, se eu tenho menos dinheiro na campanha, se eu tenho mais debate com a comunidade, se eu tenho mais compromissos com o partido e com o programa, eu acho que isso é essa lutar para a democracia. E é por isso que nós vamos continuar, mesmo que para esta eleição do ano que vem, as regras já estejam definidas, elas podem alterar para outras eleições, mas é importante que a sociedade faça o debate e participe desse debate com muita participação social. Amanhã, a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa vai realizar em passo fundo uma audiência pública para debater o orçamento do Estado para o próximo ano. O vereador Aristeu Dallalana deve solicitar uma emenda no valor de um milhão de reais para a compra de um tomógrafo para o Hospital Municipal. Que a partir do ano que vem em diante, o Hospital Municipal possa dar um atendimento adequado que a nossa população merece, porque senão fica todo mundo fazendo projetos, fazendo emendas e nada vem para o Hospital Municipal. E se o Hospital Municipal não cresce, cada vez a população sofre mais, porque é o único hospital que realmente a população pospundense de baixa renda pode recorrer é o Hospital Municipal. Vindo esse aparelho que ficará completo, a parte de imagem, tecnologia de imagem para qualquer tipo de doença que precise de imagem, também o hospital vai poder ter alguns residentes, médicos residentes no hospital, por causa da tomografia e dessas coisas. O que acontece? Tendo residentes, o hospital passa a ser beneficiado com outros programas do governo federal. Pode-se conseguir emendas, verbas, porque o hospital tem a residência médica. E a comunidade também está convidada a apresentar as demandas que consideram prioritárias. A audiência inicia às seis e meia da tarde no plenário da Câmara de Vereadores. Participe! Uma ótima noite e até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho